1, 2, 3, tá começando a live, alô, 1, 2, 3 Famosa mamadeira de carne, né? Alô, 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 tão legal começar a live com o assunto no charuto de carne Alô, alô, 1, 2, 3, alô, alô, 1, 2, 3, tá começando, alô, 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 1, 2, 3, tá começando Ele gosta Alô, alô, 1, 2, 3, alô, alô, 1, 2, 3, tá começando a live Galera, rush B dos crios, eu vou esmocar a base E bangar, e bangar Salve, Damião Santos, como estamos, senhor Damião, boa noite Mr. Damião, obrigado por like, boa noite Grande senhor Fábio Gonçalves Milese Como estamos, saudoso Mano Milese Olá que passa, Mano Milese Salve, Cristian Marfiso, manguei CT Bora galera, rush Salve, Leovaldino Kirchop Né Fábio Gonçalves Milese Grande Mano Milese Ótima noite, grande Mano Milese Juntos sempre vamos abrir a meta Abrindo a meta, brigadão pelas 10 estrelinhas Lendário Mano Milese Estamos juntos demais, viu velho Fortalece muito aí as estrelinhas Nem começamos, já começamos como com a meta aberta Mano Milese, estamos juntos demais, viu Fortalece o fortalecimento Salve, Eric Agostinho Boa noite, senhor Eric Boa noite, Alexandre Boa noite, Jefinho Obrigado pelo like Obrigado pelo like, senhor Baldo de Serra Salve, Eduardo Freitas De Ninho O que vamos, galera? Tapa no like Salve, Lucas Duarte Como estamos? Boa noite, Leandro Cesarrego Salve, Alexandre Galvão Puxa, da Petra e Nip, ué Ué, galera, tem 3A Salve, Jefferson Marcos Juntos da Petra e Nip Boa, seu lindo Salve, Marcelo da Vila Obrigado pelo like André Stadler Salve, Alexandre Custúdio Obrigado pelo like Boa noite Esse aqui tá chegando, galera Mais uma noite juntinhos Bora chegar deixando seu like Seu compartilhamento Ajeita, deixa a live aberta aí Um pouco pra fortalecer E vamos que vamos Que nós vamos até tarde hoje, né? Como sempre, né? Salve, Juninho Olha o senhor Vanderlei Guimarães Como vem Salve, Mr. Paulão Vector Como estamos? Paulo Vector Boa noite Salve, Edu Dudu e Edu Freitas Boa noite Vanderlei Guimarães Olha como ele vem O grande senhor Vanderlei Guimarães Obrigado pelo like Marielena e Gerson Junior Paulo Vitor Marcelo da Silva Bora Chama, Paulo Molotolo Motolovei banana Salve, Junior Santos Aqui, acabou Salve, Weverson Rodrigues Obrigado pelo like Sir Weverson Como estamos, Weverson? Salve, Mr. Paulo Vitor Obrigado pelo like, Paulo Vitor Que isso? Aí, ó Olha o homem Aí, ó Grandioso Grandioso Vanderlei Guimarães Com o susto de 50 estrelas Brigadão pelo susto de 50 estrelas E o Vanderlei Fortalece muitas estrelinhas Irmão Tamo junto, viu? Salve, Ronaldo Quem ele, quem ele Do Ronaldo Seja planta bem, galera Marcos Menezes deixou o like Boa noite Marcos Menezes Boa noite Digueira Simbora pra mais uma noite Henrique Bora, hein Vamos que vamos Salve, Rafa Obrigado pelo like Alan, Rafa Sabe, Robson Eu sou me denroço Olha, se não é ele O senhor Cara, não é possível Do ICD Salve, Caio Domingues Como vai o seu domingo Do ICD Boa mole Boa, boa Jogou bem, Roque Salve, Daniel Secunelo Salve, Rodrigão Rosa Tamo junto Erik, Agostinho da Massa Tamo junto, senhor Erik Brigadão pelas 10 estrelinhas Grande Erik, Agostinho Fortalece aí o fortalecimento Viu, Erik Brigadão pelas 10 estrelinhas Obrigado pelo like, Rafa Boa noite Boa noite, Rafael Daniel Gilmar O Vinho e Tatuador, né Salve, Daniel Secunelo Como estamos? Boa noite Salve, Henrique da Silva Buena rua, manito Salve, Iowakar Colô, Neymar Que esse Marquinez Tô um pouco sumido Porque comprei o Xbox Series E tô jogando muito Parabéns E parabéns pela compra, viu Fox Boa demais Mas de vez em quando Você tem que lembrar de mim Vem na live Buena rua Buena rua Buena rua Buena Vanderlei Guimarães Com 10 estrelinhas Brigadão pelas 10 estrelinhas Senhor Vanderlei Guimarães Fortalece aí o fortalecimento Viu, velho Brigadão pelas estrelinhas Tamo junto, viu Salve, Vilmar Salve, Daniel Secunelo Obrigadão, galera Que chega deixando o like Viu, Murilão Bruno, Caio Didi é pastor De noite, Daniel Ah, Daniel Secunelo É o pastor da roxinha, né Tamo junto, viu Pastor Tamo junto Tu me iludiu muito Pra ser moderador Porque eu Como assim Como assim Por isso que eu gosto Da live do Diguinho Esse CS Gofino Obrigado, irmão Obrigado Peguei bomb Gustavo Torres Deixou o like Aria, toma tiro Toma tiro Tô recarregando Peguei Murilo Deixou o like Tá sem bomba Ah, tá no tapete Que fudeu, galera Agradeço a todos Que acreditaram Olha, valeu, valeu Deve ter sido culpa Do Rockefeller Eu não vi Mas deve ser Resumindo assim É, culpa sua Como eu sei Salve, Vitor Pongelup Mola, tava banando Primeiro do respaldo Galera, mano Esses caras Salve, Júlio Santos Obrigado por like Julião Paísa Rodrigo Farias Obrigado por like Carlos Vinícius Deixou o like Não, você mola a banana Vai Que assim Ué, eu achei que você Tava me oferecendo uma alpe André Diago Deixou o like Não Olha o meu dinheiro Como que eu vou te oferecer Uma alpe É, então Por que você Ué Francisco Ricardo Deixou o like Você vai molar a banana Você vai fazer alguma coisa lá Não, você vai molar a banana Pra eles não avançar Pra a gente poder marcar Francisco Ricardo Compartilha o like Sabendo que vai ter Três e não quatro Esse é o bônus, né Salve, Francisco Ricardão Boa noite Victor Pongelupi Salve, Thales e João Engraçado que eu não vi o like De ninguém daqui ainda Que engraçado O like de ninguém Daqui do grupo Aqui ainda Ué Como assim Salve, Rodrigo Farias Obrigado por like Salve, cremosinho Como estamos, cremosinho Obrigado por like Daniel Crisio Matheus Rodrigo Farias Tamo junto aí, viu Boa noite Quem tá chegando Tinha o like Já faz dois anos, né Velho Tá vendo, Rob Você sumiu da live, cara Você sumiu da live Quer ser moderador da live Tá vendo Como é a vida, né Como a vida é, né A vida é justa Salve, Sandro Salve, Daniel Seconello Aô, bacaião Boa noite, viu Salve, Henrique da Silva Olha o Enzo Como vem, né Opa, Lucas Duarte Boa noite, irmão Como você tá Obrigado por like, Gustavo Gustavo Souza Silva Souza Silva Obrigado por like, Gustavo Salve, Daniel Daniel Quer fazer Zeke B Já que tá todo mundo aí O que você está fazendo Esmoquei, CT e fechou Tá avançado Boa Salve, Luiz Roberto Bacelar Jr Como estamos, Luiz Obrigado pelo like Bom que vamos, galera Bora chegar metendo aí Seu like Amei Ha-ha-uau Lembrando que os apoiadores Sei que o apoiador Tá participando Sorteio de uma faca De 350 reais Um pix aí, né Todos os apoiadores Estão participando, né Né Boa noite, Sr. Fábio Gonzaga Obrigado pelo like, Fabião Tinha um negócio ali Pra eu mandar pra vocês Vire apoiador Mas sumiu Não sei Onde tá Salve, Rafael Deixa quieto, ó Tinha um negócio Que eu mandava pra vocês Tá ligado É É Deixa quieto Eu não sei onde fica, né Me lembro do Henrique Martínez Começando O Henrique Martínez Henrique Martínez Sumido, né O que aconteceu com o homem, né Vamos cobrar Se ele estiver online A gente vai procurar ele Salve, Danilão Alves Não, matou os dois Salve, Danilão Alves Salve, Diego Alves Nossa, ele tá perdendo Salve, Darlan Ele voou aí Obrigado pelo like, Darlan Boa noite, viu Quem tá chegando aí O Max Cobar O Nauan Kelvin Boa noite, viu Vamos que vamos Boa noite, mate Vamos ver Buenas, Matos Cobar Como estamos Grande senhor Matheus Cobar Garbilha Não estamos, mate Renatinho Rio Deixou o like Salve, Renatinho Rio Xuxa Salve, Gui Guilherme Serafim Obrigado pelo like, Gui Boa noite Como estamos, senhor Gui É nóis Nossa Parece que o Facebook Corta o alcance As pessoas tá aqui Do nada Vai caindo De uma maneira, velho Tô tentado a gostar Do CS, né Vem, velho Fala dele Nossa, que perdemos Caramba, cara Boa noite, Mr. Conrado Malerba Obrigado pelo like, Conrado Salve, senhor João Manuel Obrigado pelo like, Flam Eu acho que dá pra tentar Ux B Se estopar, mano Apaga meu pé Apaga meu pé Eu vou matar o cara Você estava ux no B? Eu não participei Desses ux Salve, Vitória Lucas Maran Tá vendo, galera? Ó, ó como eu tô longe Do time Ai, boa Boa Aí ferrou Não sei porque o time Ficar tão longe, cara Sabe, Bruno Torraca Nossa, cara Meu time não consegue Vem atrás de mim WTF Eu confio Obrigado pelo like, Sr. Vitor Lucas Maran O Madson O Bruno Torraca Tamo junto, viu? Galera que chega Metendo tapa no like Boa noite, Leoni Souza O canal tá fechado Rafael Henrique deixou o like Cemitério Tá vendo, Rafael Henrique Não Aí, Vara Aí, Vara Júnior Carlos deixou o like Boa noite, Júnior Carlos Quase, valeu, valeu Nossa, esse sim, moleque Nunca mais faz isso na vida dele Mano, ele é de macho correndo Apareceu aqui Salve, Jonathan Batista Boa noite, Jonathan Batista Como estamos? O bom filho da casa retorna Salve, Marcello Santos Como estamos, Sr. Marcello Galera Sempre tem live aqui, galera Toda noite tem live aqui, né? Boa noite, João e Vanskins Vamos Entrar pelo Xuxa Salve, Italo Galí Obrigado pelo like, Italo Boa noite, Lester Condado é fast, de 300 a 400, eu acho Eu espero 300 Salve, Bruno Boa noite, Leoni Como estamos? Espera aí, espera aí Eu vou smocar o Nip Vamos entrar aqui o tapete Smokei o Nip já Banguei o Nip Ele molotovou eu Sabe, Patrick e Miguelinho Unição da massa Como estamos, Nizão? Diretamente do hospital Estou assistindo a live Por que, Jonathan? Você está doente, Jonathan? Boa noite, Renatão Lopes O inimigo que te matou estava certo Salve, Jaguariuna Estamos juntos, boa noite A bala começou a tarde e ainda não acabou Deus é livre Cara, o que está acontecendo, Nizão? O que está acontecendo, cara? Meus poderes acabaram, cara Eu gastei tudo pegando... Os poderes que eu gastei pegando aquele level... Caramba, cara Você é bom nisso, hein? Nossa, você é muito bom nisso, hein, cara Que loucura, velho Loucura, cara Estou muito bom nisso mesmo, hein, João? Você é louco, hein? Caramba Salve, Leandro Obrigado pelo like, Marcos Obrigado pelo like, Gabriel Yasmin André Lou Estamos juntos, viu? Você que chega deixando o seu like Seu compartilhamento Brigadão Tatator Brigadão pelos adesivos, tá? É adesivo que fala, né? É piche É adesivo, né? Estamos juntos, viu? Fortalecimento se sente fortalecido, tá? Estamos juntos, viu? Olha aí Ó Tome Esqueça o que Forget Bust, bust, Rocky Acho que vai ser aqui Não, acho que vai ser aqui Maravilha É ágao? É sunip Tem marcando banana ainda Salve, Wesley Sapateiro Obrigado pelo like Bem feito Agora tá perdendo com esse time ágao Se fosse com a gente ouro Ia estar ganhando Nossa, Milena Eu sempre jogo com você, cara Nossa, nós sempre jogamos com a Milena Tá entrando O quadro me ama Tomou tiro, galera Nossa, mas tem dois que estão na A Tem dois que estão na A Salve, Romulo Boni Obrigado pelo like, Romulo Rafael Barreto Joaquim Boa noite Você só descobriu agora Meu fofinho Alagartes O cadete chamou de meu fofinho Joaquim 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 Ué Bora pra próxima, galera Vamos que vamos Alexandre Boa noite Arthur Martins Boa noite Boa noite Nossa, a risada do Carlos Alberto Seria muito top É verdade É verdade É verdade É verdade mesmo Boa noite Jean Monteiro Como estamos Mostra a USP, caralho Que USP, irmão Que USP, cara Que você quer que eu te mostre, cara A USP que eu tô indo com a D Você vai me dar a sua USP? Você vai me dar? Você vai dar pra mim ou não vai dar pra mim? Fala pro Rock Parar de ser ruim Tá Calma, cara Calma Salve Alexandre Maier Calma, cara Boa noite Jean Monteiro Nós é mídia Valeu Enorma Marola Entraram ao balão Boa noite Arthur Martins Tins 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 Whisky Ed Outra Salve Brânio Aranha Eu tô indo pra próxima Boa noite Victor Wolfman A dela Aceita a proposta Que proposta Guides cria Nunca é esquecido Que isso Ué Caramba Mano Apareceu a proposta Do Garza Eu falei Caramba O Garza Fortalecendo a live Mandando uma Alpe Aí agora eu tô vendo Eu que tô mandando a Alpe Pra ele Ué Eu que Eu que tô mandando a Alpe Pra ele Que proposta é essa Cara Que proposta é essa Que isso Adesiva ela aí Adesivar a sua USP Jamais Vou adesivar a minha Tá maluco Olha o Garza Como vem Scummer Scummer Play Essa Alpe Aqui é da lojinha Da roxinha Cara É da lojinha Não posso te dar É da lojinha Ela tem compromisso Comentei mais um Vale os menor Maral Boa noite Mate Fernandes Lógico A minha Não a sua Como assim Leonardo Menezes Deixou o like Salve Leonardo Menezes Boa noite Léo E daí Daí o que E o que Salve Mate Fernandes Boa noite Não sei se hoje Eu vou de La Salve Dioguera Boa noite Galera Não esquece Seu like Seguir Você que é novo E não segue Salve Dioguera Frame Esporte Segundo Boa noite Salve Senhor Ela ficaria Se você Dois Vaz Então Se ficar Bonito Você vai Dar Para mim Essa é a Questão Né Aí que Tá Questão Né De que Eu tenho Essa placa Mãe Será que Qualquer Placa De vídeo D10 D16 Ela vai Rodar De boa Cara Eu não Entendo Muito De placa Mãe Para te Responder Mas Eu Acredito No Que sim Né Mas pode Ser que Não Eu tenho Que Isso é uma Coisa Muito Específica Você tem Que ver No site Da placa Mãe Né Mas Cara Eu acho Que placa De vídeo É para Pegar Né Salve Moderador Douglas Boa noite Como estamos Diga Eu perdi a senha Do autenticador Da minha Steam E perdi a senha Dela também E nunca mais Consegui Recuperar Cara Eu acho Que tem Meios Né Tem meios Vê no youtube Mas eu acho Que tem meios Você vai recuperar Viu Porque E quando você Tem autenticador E perde o celular Você vai perder Passando Sua conta Da Steam Não Deve ter Meios Né Deve ter Meios Tem que aceitar Troca Que troca Gabriel Que isso Grande Hotpoint É Brasil Grande Hotpoint Aí Olha Como Ele Vem Olha Como Ele Vem O senhor Hotpoint Estamos juntos Su Acho que A Steam Não era sua Olha como Ele Vem Né God Hotpoint Fortalecendo Fortalecimento Né Estamos juntos Viu Boa noite Boa noite Uma noite Tem umas skins Daora Fora que tem A Prime Mais um fundo Com a C4 Irmãos Vamos abrir Vamos abrir Juntos Três Dois Ah não Agora espera a sua Espera a tropa Bora Tropa Abre 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 Gente Mata Bran Branca Branquinha Para combinar Ai Que pena Que pena Que eu já Entrei Quer saber Vou dar Desconect Rápido Vou equipar Ela E vou voltar Para jogar Com ela Ai Ah é aqui Reconect Qual é o teu teclado Mesmo É o HyperX Allo Allo FPS Allo FPS Pega no kit Ryzen 5 Corta bem 600G Fala dele Né DS3 V2 Mas eu poderia ter pegado Separado e colocado No Ryzen 5 Para um preço melhor Olha aí Giovanni Né Olha aí Giovanni Hardware Hardware Connection Chips E já to com ela na mão Tá Bonita Tá Bonita Cadê Cadê O que Olha que bonita Velho Ficou boa Né Tamo junto Ver Hotpoint Tamo junto Irmão Brigadão Fortalece A live E galera Falando em fortalecer A live Não esquece de olhar As suas estrelas Ver se você ganha Estrela de graça Para mandar na live Viu galera Cheque suas estrelas Né Toma Tente a pressão Né Eu nunca perdi Hoje Eu por exemplo Nunca perdi Hoje Joguei Boné Para trás Vocês que tem como Cancelar um pedido Na pichão Mesmo após um dia De pagamento Aprovado no cartão De crédito Para Se você abrir um ticket Lá e conversar certinho Talvez tenha É possível É possível Por que Talvez seja possível Cara Na verdade Na verdade Na verdade O seu De acordo com o Celso Russo humano Né Se você desiste Você pode Ter uns 3 meses Para desistir da compra E eles tem que devolver O seu dinheiro De acordo com o Celso Muçulmano Né velho Ué Round passado Você perdeu Como que eu perdi Cara Eu ganhei round passado Juntou 4 barra 1 O jogo nem começou Irmão Você é doido É Você é Beer o Lady Eu tomo aqui Então Nada a ver Meu amigo Bang no fundo Salve Dona Katelyn Satisfação enorme Ver você por aqui Dona Katelyn Boa noite Estão presos no fundo Salve Giovanni Augusto Minhos Pérez Eles acham Que eu tô marcando Fundo Que eu tô marcando Fundo costas Então eles vão Entrar fundo Maravilha Eu gosto de clutch Relaxo Salve Francisco Renan Salve Robson Correa Vemos aqui Como utilizar Artilitários Salve Sintax Obrigado Por like Alisson Breno Ah vem Sintax Deve estar de hack Deve estar de hack Salve Breno Araújo Eu sei Que faltou nessa Faltou eu A tropa do fundo Nossa Eu sei Que faltou Aqui Gente Bater no fundo Galera Vocês já jogaram CS antes O level 20 Como está Estou 19 Agora Luiz Salve Matheus Do Mineli Como estamos Mano Só eu Bate fundo Cara What the fuck Brother What What Salve Jefinho Cardoso Grande Jefinho Cardoso Como estamos Salve Boa noite Jefinho Boa noite Marcel Dala Obrigado Pro like Tamo junto A galera Que chega Deixando like Compartilhamento Galera Você que é apoiador Aí ó E não sabia Você não sabia A faca aí ó Do sorteio Dos apoiadores Do valor De 350 reais Ou um pix Você que é apoiador Da live Já está participando Você que não é Vire um apoiador Participa aí Do sorteio Da faquinha De 350 reais Ou um pix O apoiador É só 9,90 Galera Você pode virar Apoiador Pelo exclamação Pix Também né Fortaleça A live A crescer aí E participe Do sorteio Aí tudo Quando você vira Apoiador Você tem seu selo De apoiador Figurinha personalizada Pode entrar no grupo Do WhatsApp Dos apoiadores Participa do sorteio De uma faca E toda Mais rápido Eu posso demorar Horas Dizendo os benefícios Mas pra você Virar apoiador É só alguns segundos Você clica aí Do lado das estrelas Tem o selo De apoiador Você clica ali Que já mostra os benefícios Já tem ali pra você virar Dois cliques E você vira o apoiador Da live Do lado das estrelas Quem não é apoiador Galera Tô dando tênico Não Ah Impossível acertar o C Monstro Saudades da minha navagem Milena Pode ser sua Calve senhor Figuel Como estamos Boa noite Linderson Fala O Gartson fofinho Fofinho do Gartson Olha ele Valeu Salve Vitor Cadê meu coisa De super fã Cara Você tem Todo dia Vim na live Ontem por exemplo Você não tava na live Com essa conta sua Como que você vai ter Daqui a pouco Você vai pegar super fã No Gartson cria Daqui a pouco Você pega super fã Na conta do Gartson cria Super fã É meio que Quem aparece sempre Na live Sabe galera Tipo isso Deixa eu dar um spray Que saca aí Vé Depois eu te dou Peguei um ali Salve Fábio Pérez Caralho que susto Salve William Alexis Não interessa Que isso Salve William Boa noite Irmão Obrigado pelo like Fábio Vitor William Obrigadão pelo like A galera que tá chegando Agora deixando o like Amei Ele nunca aparece Ele nunca aparece Como vai ser super fã É a Milena Não entendo Milena ensina ele A Milena é super fã Forte né Você quer pegar meio Com esse scout E eu vou B-port Eu acho que não sei Se vai segurar B Com esse scout aí né Beleza Beleza Ah você podia ter me avisado Tá bom Boa noite Fernandão Souza Salve Luiz Matheus Eu tenho Chora mais Guards Chora Guards O que eu fico chateado É quando eu tô A E os cara vão B Boa porta Tá jogando bem Irmão Boa irmão Muito obrigado Viu A culpa é minha Que você me matou A culpa é minha Que você me matou O que aconteceu Só o Fernando Ramos Ah mano O cara me matou Cara Sem adesivo Sem kill Face e propósito Cara É que a USP Não dá pra colar na USP Cara Se você colar na minha Eu não tô jogando Com a minha USP Então você não vai ver O adesivo Entendeu Wellington Não dá cara Eu posso colar na minha Mas eu não tô jogando Com a minha E vai ficar boa Vai ficar boa na minha Eu acho Ou não Não acho que não vai ficar Boa na minha USP Eu vou colocar aí outra arma O que você acha De eu colar na minha Ah a M4 já tem Eagle Bom agora você só me devolve Mal o peito Tá tudo certo Então né E aí Você não me dropou Mesmo cara Não me matou E não me dropou Não morou Robinson Correia da massa Grande Robinho Que quando a gente Quando a gente tosse O Toba pisca Que? Diguem Porque quando a gente tosse O Toba pisca Toba não pisca Quando tosse Tosse Pisca Salve Mario Oliveira Quem aí conhece o Mario Galera Grande Mario né Boa noite Mario Como estamos Boa noite Mario Tchau Narigudo Te amo Te amo Cadê Boa noite irmão Obrigado pela companhia Viu Por baixo Surpreendeu o varanda Comigo Aqui no play Aqui Nossa fama Já piorou Nossa fama Nossa fama Nossa fama Grande, Matheus Mass Gigantesco Matheus Mass é Brrrrrrra Gigante Matheus Mass Estamos juntos demais, Matheus Fortalece o fortalecimento Gigantesco Matheus Mass Brigadão pelas estrelinhas Fortalece muito o fortalecimento Deixe seu F no chat, galera Deixe seu F no chat Mate, F meta de estrelas, Mate, tamo junto, irmão, fortalece muito a live, viu, batendo aí a metinha, né, tamo junto, viu, Mate, tchau, Kodê, Bonsoninho, Kodê, você deu muito certo, não tá, Gars? Tamo junto, viu, Mate, fortalece muito a live, brigadão por fortalecer tanto, irmão, F meta de estrelas, estamos juntos demais, cara, fortalece demais a live, cara, demais, velho, tamo junto, viu, irmão, vou arrumar a meta, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, peraí que eu, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 4, arrumei a meta, tamo junto, as vezes colamos por aqui, é nóis e o Mate, mas fortalece o fortalecimento, irmão, tamo junto, viu, esse clone tem um x2 aqui, por exemplo, é pra você, próximo round é pra você, tamo junto, viu, Mate, vamos, obrigado pelo like, Rafael, pés, Thales, Linhares, Thiago, o Juan, boa noite, viu, tamo junto, quem chega deixa no like e o compartilhamento, viu, eu tô resetado. Boa noite, senhor Kleber, Amaral Ferrer. Como estamos, bate fundo, gente, isso daí não vai dar certo, né, laranja? Laranja, o que patente é? Salve, Michael Coutinho, boa, deu certo, amor. Qual é a chance do cara, qual é a chance do cara bater fundo com uma MP9 e isso dar certo, cara, meu Deus do céu. Salve, caiu Arcangelo. Mano, esse cara é maluco. Salve, Felipe Mendonça. Ah, é todo meu, irmãos. Ele está no fundo, irmão. Mira ele passando, ele não tem smoke. Só mata ele passando, ele tá meado. Minus 82, acabei de ver. Esse cara vai perder. MM é pra exóticos, MM é só os exóticos, né? Então é humilde demais, gente fina, vai pra cima de guin, é nóis, e o mate. Que brigadão, irmão, fortalecer tanto é a live, viu? Fortalece muito, viu? Salve, Michael, Caio, Felipe Mendonça. Tamo junto, você que chega deixando like, compartilhando, não que vamos, viu? Muito ruim, péssimo. Cara, ele vai ganhar, cara, ele vai ganhar, cara. Ele vai ganhar, Gertz. Calma, Gertz. Você coloca uma energia negativa em cima das pessoas? Tipo, é óbvio que ele tirou B, tá ligado? Meu parceiro... Tomara um pouco pra eu atender. 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 Boa! Aí, ó. Gabriel Chies. Gabriel Chies, obrigado pela like, Gertz. Droppou muito, joga? A mira é do tamanho da minha tela. Essa mira é minha, cara. Eu tô com a mira grande, galera. A mira grande tá sendo muito bom. Tá certo, tá certo. Só malo fundo, amarelo. Cara, a mira grande ajuda eu dar muita graça. Você já tenta jogar com a mira grande, galera? Muitos profissionais, né? Uma boa parte da galera do CS usa usuário, né? Usuário da mira pequena. Mas a mira grande, cara, quando... Tipo assim... Você vai atirar mais ou menos no cara, é mais fácil. Porque quando eu bater o olho na tela, eu já tô vendo a mira. Então é mais rápido eu arrastar pro cara. Entendeu? Do que se ela estiver pequena. Eu demoro um tempo a mais pra enxergar onde tá minha mira e depois arrastar. Entendeu? Deve ser porque eu fico olhando pro chat e voltando pra tela. Se eu olhasse só pro CS, eu acho que nem tanto. Mas eu acho que como eu olho pro chat e pra tela... Eu enxergo mais rápido onde tá minha mira e me arrumo mais rápido pra atirar, talvez. Olha o apoiador aí, galera. Apoiador novo. Olha o apoiador novo. O apoiador novo. Que rana de Gabrielzão. Obrigadão pelo apoio. Senhor Gabriel. Fortalece o fortale... Eu mutei o laranja. Fortalece. Mata três e reclama. Fortalece o fortalecimento. Grande Gabriel é Brasil. Brasil. Tamo junto, senhor Gabriel. Brigadão aí por ser um apoiador, irmão. Tamo junto, viu? Fortalece muito a live já tá aí com selo de apoiador. Figurinha personalizada. Você pode entrar no grupo do Whats. Olha o Michael com bem. E o verão, vamos ter. Go. Michael Coutinho. Grande senhor Michael Coutinho. Brigadão pelas 75 estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, viu, Michael? Brigadão pelas 75 estrelinhas. Tamo junto, viu? Tamo junto, viu, Gabriel? Já tá perto pelo sorteio da faca de 350 reais. Seus 9,90 aí. Além de se ajudar muito a live, viu, irmão? Tamo junto, viu? Obrigado pelo like, Gabriel Souza. Samuel. Obrigado pelo like, Kleber. Gabriel Chimetes. Tamo junto, viu? Tamo junto. Você usa o mic do headset? Na live, Gards? Não. Não. Você tá usando mira pequena, Gards? Por isso você tá pinando, né, irmão? Por isso você tá pinando. Tem que usar mira grossa, galera. Mira larga. Olha a minha mira como é gordinha. Eu enxergo tudo. Nossa, é Insta HS, ó. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Verão? O mic do headset eu uso no jogo, mas na live vocês escutam o meu outro mic. Que é esse aqui, galera, ó. Ele fica aqui na minha frente. Ele até me atrapalha um pouco com a minha gameplay. Ele me atrapalha um pouco, na verdade. Salve, Charlie Ayrton Leite. Como está o Leite? Eu troquei hoje? O Mickey? Qual é o seu? Apoiador novo aí, galera. É um gigantesco, Matheus Márcio. É um gigantesco, Matheus Márcio. É um gigantesco, Matheus Márcio. É um apoiador. Grande Matheus Márcio é Brasil, 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 Brasil. Grande Matheus Márcio, esse clã é pra você. Muito bem-vindo aos apoiadores. Bem-vindo, Matheus Márcio. Aí no chat. Vou esperar ele plantar B, eu vou lá e matou ele. Sabe o Luciano Júnior? É mais fácil do que eu tentar avançar. E saber onde ele está. Olha lá, ninguém cara de pudim, sabe o Luciano? Ai, que susto! Troquei oito pra mira pequena. Por isso você tá pinando, Matheus. Por isso você tá pinando. Ah, valeu, velho. Olha, Matheus Márcio, você dá sorte, mas você dá um azar, né, velho? Mas eu agradeço, fortaleceu o fortalecimento, irmão. Obrigada, muito bem-vindo aos apoiadores. Se quiser, você pode entrar no grupo do WhatsApp dos apoiadores, tá? Além de tá apoiando aí, já tá com selo, figurinha. Tá com tudo aí que um apoiador tem direito, galera. Muita gente sem apoiador. Você que não é apoiador ainda, pensa em ser um apoiador da live, né? Alô, Davidson Veiga, como estamos? Meu headset é o mesmo do seu? Caramba, hein, Garty. Você tá... Olha aí, Garty. Eu faço doze horas de live todo dia pra comprar meu headset e o Garty trabalha duas horas por dia. Tá portando mesmo, hein, Garty. Peguei fundo? Salve, senhor fareja! Como estamos? Voltou o varandão. Ah, já é todinho o meu. E agora? Só o laranja fala? Não dá pra mudar o laranja. Tá, comendo meio, foi pro meio. É porque esse igual tá aqui. Acabo de perceber. Cd, cd. É teu, amarelo? Não vou nem jogar. Boa. Eu vou dropar aí, porte. Voltou o 4x3? Voltei, pareja. Não aguentei. Você podia me chamar de cara com KD 2.0. Ah, você mutou, mano? Eu não aguento. É porque o time comunica pouco. É porque você comunica, o time não comunica. É porque eu acho engraçado você me criticar matando 4 comigo, matando 14, entendeu? Mas eu respeito. Mano, tem uma tropa na B, velho. Poxa, eu não sei porque ele não avisou, mas tem uma tropa na B. Pode tirar, pode tirar. Eu voltei a jogar 4x3, parejo. Eu não tava conseguindo pegar aquele level 20 lá na GC sem 4x3. Aí eu coloquei 4x3 e consegui pegar. Já tô caindo de novo, mas eu consegui, né? Quem pode, pode. Nossa, velho. O guard trabalha as incríveis duas horas por dia, velho. Cheio dos equipamentos gamer, né, velho? A vida, a vida não. A vida não sei se que tem que estar bom, galera. Não sei se que não se ajusta. Olha. Sei lá, viu. Solta o dedo no curtir, no compartilhar. É isso, cabecinha, galera. Bora deixar o seu curtir e compartilhar. O Facebook não aceita Pix, né? É, Gertz. É mais fácil se você quiser ajudar a live. Queria mandar por Pix. Tem exclamação Pix direto pra live, né? É só escrever exclamação Pix no chat que aparece o Pix da live. O bom dele é que não tem taxa, né? Então, tipo, você manda 2 reais, chega 2 reais pra mim. Olha aí. E ajuda a live, né? Salve, Renanzão de Paula. Ah, você criou o apoiador. Salve, Fábio, Soares e Cibeiro. Lembrando que dá pra virar apoiador pra eles com a missão Pix, né, galera? Já vai, Bolto. Quer outra? Quer outra? Não é? Brunão Henrique da Massa. Grande Brunão Henrique. Brigadão pelas 75 estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, viu, Bruno? Tô bom ou me cagou? Deve tô bom. Caminhado, velho. Meu Deus, eu ia ficar na faca, cara. Eu ia pegar na faca. Eu ia pegar ali na faca, velho. Eu ia pegar ali na faca. Tamo junto, viu, Bruno? Brigadão pelas 75. Eu queria apoiador, mas eu não ganho coisa. Você não ganha um selinho, né? Só participou do sorteio. Vai, 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 vai. O forte sempre ajudando bastante a equipe aí. Esquece, esquece, esquece. Varando, então? Ai, Marco, o dicootinho não é fácil, viu? Brigadão pelas estrelinhas, viu, Bruno? Galera, não esquece de olhar aí que nem o Bruno. Olha aí se você tem estrelinhas aí pra mandar na live, né? Cheque suas estrelas. Carro, meu Deus, que isso, gente. Gente, que isso? Que absurdo, gente. É o coldezeiro do Japão? Pô, na moral. Vamos fazer uma caldeplante? Caldeplante, pode ser que eles batam fundo. Come todo mundo varando que nem maluco. Eu já tô smokando o caixa gorda pra vocês conseguirem passar tranquilo. Come varanda. Se ele estiver batendo fundo, às vezes dá pra vocês plantar pra varanda. Salve, Brunão Silva. Obrigado por like, Brunão. Diguinho e GL, né, galera? Esqueça tudo. Mata esse cara, mata esse cara rápido e planta. Adriano Gandolfi deixou o like. Tô meio do fundo. Plantamo. Salve, Adriano Gandolfi. Salve, Otávio Pedroso. Tô andando na cara, gente. Tomeu, hein? Meu Deus. Valeu, valeu, plantamo, plantamo. Agora a gente atrapalhou um pouco o time, mas eu não ia mal dele, galera. Calma. Boa noite, JR. Obrigado por like, Sr. Neymar Jr. Otávio. Adriano. Bruno Silva. Tamo junto, viu? Você que chega deixando seu like, seu compartilhamento. Vamos, viu? O que vai? Laranja podre. Se a gente fosse uma cesta, a gente teria uma laranja podre. O maluco matou cinco. Salve, que Deus sorteia de vez todo dia 20, Otávio. Os apoiadores estão participando aí do sorteio da faca aí, ó. De 350 reais, um pix. Cadê o bad de guinho? Ih, o Matheus Maza é old, né, Matheus? Vai tempo que não tem um bad de guinho na live, né, Matheus? Vai tempo. Olha. Olha só que maravilha. Olha essa bang. Olha essa bang. Gente, 2A, 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 2A. Salve, Renan Durantanis. Obrigado pelo like. Mas eu não ganho coisa. Boa noite, ninguém. Boa noite, Juan. Vai, Juan. Com ó, Juan. Todo barbudão, né, Juan? Você passou minoxidil, Juan? Qual o seu redpone? Meu redpone é Cloud 2, viu, Fábio? Meu mic, né? Cloud 2. Mas eu, se você quer saber o que eu recomendo, pode ser o HyperX, é o, HyperX Stringer, né? Stronger, né? Stringer, que eu acho até que, ele subiu de preço, né? Depois que eu comprei ele tinha subido, mas agora eu acho que ele tá baixando de novo, né? HyperX Stringer, eu acho que é, sei lá. Olha quanto é que tá. É, esse 239. Eu acho que ele é bem da hora, cara. Eu gostava muito dele, viu? Vai de novo no fundo, mano. Agora eu tô de smoke na mão. O problema não foi nem smoke, o problema foi a ver. Ah, mole. Tá bom, Guilherme. O Hollywood tá bom, galera. Salve, garoto. Boa jogatina. Salve, Renan Durantanis. Como estamos? Cortou o cabelinho? Cara, eu cortei, acho que fim de semana, cara. Que bom que reparou. Head Pony. O Head Pony. É natural, Gua. Que nem a minha, né? Eu também tenho barba de lenhador. Tenho barba de lenhador. Salve, Joninho. Obrigado pelo like. Como eu mando um presente pra sua casa... Ih, cara, não tem isso aí não, cara. Presente. Eu mando um presente, mando estrelas e piques, pô. Brincadeira. Vai que você manda uma bomba. Puxado, empresta uma bomba aqui que eu vou abrir A. Cuidado com a bongueira, roxo. Gente, é um fundo e um rapaz vindo da B. O rapaz vindo da B tá me matando aqui. Salve, Fernando Model. Como estamos? Dá uma sugada. Que é isso, Gertz? E aí, manda uma camisa pra tu da Braba, Wellington. Vai tomar um ninja aí pela varanda, hein? Tá plantada pro fundo? Ah, só tem um vivo. Vamos. Droparam muito. Joga? Quer bangar fundo pra mim? Que coisa cringe. Esses emotes. Gostei. Que emotes? Boa noite, Gui. Boa noite, Tizum Souza. Como estamos? Beleza, vou lá mandar mensagem. É exclamação no Insta. Você não segue eu no Insta, galera? Tem exclamação no Insta. Não esquece de seguir quem é novo aqui na live. Segui a live, né? Antes de seguir o Insta. Segue a live, né? Tá sozinho. Tranquilo. Eu sozinho. Eu dou muito trabalho. É, se quiser me ajudar, galera. Direita, bunker, bunker. Valeu, valeu. Tem um amigo nosso aí no B. Quem foi? Tava dando spray, andando de costa, né? É complicado acertar o spray, né? Relaxa, a laranja resolve pra nós. É som. Ah, o som. Ah, o som. Sai de Tinini Nini. Olha o libanês da live aí, galera. Fala, senhor Tinini. Como estamos? Libanês. Sergi na roxinha também. Cambada de corno. É, galera. Tem que seguir aqui a live. Depois você segue meu Insta, né? Você que já segue aqui a live. Aí sim, você vai lá seguir o Insta, né? Você que não me segue aqui, né? Mas você que já segue exclamação Insta no chat, você vê o meu Instagram e você pode me seguir. Salve, Rafael Coimbra. Obrigado por like, Rafael. Ah, lembrando que eu sigo de volta, né? Você que me segue, eu sigo de volta, né, galera? Eu não sou famoso, né? Você segue, eu te sigo, né? Tô dizendo, sorry, baby. Tem nada lá. Um dia eu vou começar a postar no Insta, galera. É que eu não posto porque, assim, eu sou um cara que meu Insta era do meu uso pessoal, né? Eu fazia live. E tipo, a quantidade de pessoas que me seguem porque eu sou eu é muito maior do que a quantidade de pessoas que me seguem porque por causa da live, entendeu? E poucas pessoas no meu Instagram são da live, entendeu? Então, por isso que não tem sentido ainda eu ficar postando coisas da live lá. Obrigado. O dia que a galera da live estiver me seguindo em peso lá, aí tem sentido eu postar. Senão, não tem, entendeu? Porque eu vou estar postando coisas da live pras pessoas que não me seguem por causa da live, entendeu? Muitas pessoas só me seguem porque eu sou bonito, entendeu? Ah, meu leite, não precisa ficar em choque, eu te ajudo, irmão. Você pode ir cravar a sua opção se você quiser fazer o básico. Obrigado! Meu Deus. Esses que te seguem, você, porque você, eles vão pra live. Não entendi muito. Nossa, laranja do céu, velho. Pelo amor de Deus. Você tem que perder mesmo, mano. Você é bom de chato, velho. Não, não, eu... Ah, mano, não dá esse laranja. E ele ainda reclama, ele tem coragem de abrir um mic, mano. Mutei esse cara de novo. Mano, que isso, cara? Mas tá tudo bem, tá ligado? Você não é obrigado a saber jogar, entendeu? Você tá todo mundo um pouco partida, mas tudo bem. Mas vai ganhar mesmo assim. Vou botar o nome no Insta. Diguin CS, Diguin CS, Diguin CS. Galera, Diguin CS. Salve, Nato e Diego. Obrigado pelo like, Nato. Eu sempre morro pro cara do meio. Eu adoro morrer pra esse cara. Às vezes eu acho que o cérebro do... Às vezes eu acho que o cérebro do Diguin é igual... Deu um gringo. Deu um girino. Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Pode jogar mal. Só não reclamar. Laranja deixando o Diguin sem passe... É, cara. Pode jogar mal aí, cara. Mas não fica reclamando no meu ouvido, que nem maluco, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Salve, Figuildos. Figuildos, eu tô jogando só com H2, pô. Tô pegando global, Figuildos. Vamos jogar GC amanhã. Detalhe, a arroba dele é Diguin CS. C-S. Mas a galera que segue não é da live. Pelo amor. É, pô. Eu nunca fiquei anunciando muito, entendeu, galera? Meu Insta, galera. Meu Insta pessoal, sabe? Agora que eu tô passando com vocês da live, entendeu? Boa noite, Filipe Figueiredo Nunes. A maioria das pessoas que me seguem é... Eu me conhecia antes da live, entendeu? Por isso que eu falo, galera. Segue eu lá, Diguin CS, pô. É só se inscrever em exclamação Insta no chat da live. Que aparece o link pra você. É, conseguiu fazer não é perder, Laranja Boa. Mas foi boa só ser skills. Ah, pessoal, me esnobam. Nada a ver, cara. É só ficar aqui no chat conversando com a gente, que nem todo mundo, né? Figuildos. Desde que eu te conheço, tu nunca postou nada. Faz mais de um ano, digo. Por favor, né? Que faz mais de um ano que eu não posto, né? Ô, postei um stories esses dias, cara. Ô, esses dias eu postei um stories, cara. Que o cara... O cara me marcou. O cara me marcou e eu... Eu repostei, pô. Marca eu no Insta pra vocês verem. Eu sempre reposto. Deixa uma postagem, né? E encosta a Silva. Puxa e meio. Porra, louco, perdemos. Tá maluco? Os caras jogam muito a morte. Meu super fã da galera. Não sei o que dá a cena do super fã, o Face, né? Obrigadão pelo like, Enio. Felipe e Figueredo. Vamos, Figuelves. O Thiago Mariano. Felipe e Figueredo. Nunes. O Jesse é Kiki Silver, né? Natália de Eco. Kelly Lins. Tamo junto, viu? Bora chegar deixando o like e seguindo. Se é que é novo aí, não segue ainda. Jesus Cristo, eu já postei um fundo, ele tá de AK. Tava com uma simples galhar. Ah, cara. Ô, o cara me motivou seis, velho. Por quê? O Insta é a melhor ferramenta de propaganda. Eita, eu vou começar a postar. Digue aí. Tem que postar conteúdo de CS pra puxar o pessoal de CS. Eu vou postar. Calma, cara. Para com essa pressão nas minhas postas, cara. Eu vou postar. Calma, cara. Isso é a impressão, cara. Eu sou antissocial, cara. Eu sou antissocial. O Porto vai fazer a setima kill agora. Ah, mano. Por quê, cara? Meu Deus, galera. E como é que esse cara mata seis, cara? Não, mas... Você tá ruim pra ficar reclamando, né? Pode reclamar. Vamos printar e postar no Insta. Você vai postando... É o que eu sempre faço. Se vocês postam alguma coisa em Minista, eu sempre aposto, né? Eu falo pra eles, né? Eu falo pra eles. Eles ninguém me escuta, né? Eu que sou pra Elite, jogo melhor que isso aí. Tá vendo? Brincado, mano. Ele tem preguiça de admitir. Cara, eu não tenho preguiça, galera. Vai, mano. Vai ser eu que vou entrar. Eu acho que o cara me vê, né? Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Meu time tava ruim, galera. Meu Deus. Obrigado pro like, viu, drop? Tamo junto, irmão. Tamo junto. Tem a galera que chega deixando seu like. Amei. Ha, ha, uau. Eu acho que ele não tinha me visto, viu? Talvez. Tô chatão essa Dusty. Mais um B, mano. Faltou umas granadas. Tá em cima, acho. Aí você pega um, Chad. Fica aí. Gustavo Araújo deixou o like. Salve, Gustavo Araújo. Tô fazendo a hora, gente. O Laranjo não entendeu. Explica de novo pra ele. Ganhamos um round, hein? Deu um barulho dos tiros no vento. Aí ele esperou a fumar, se eu acho. Viu, com a gente, a Ourinho não ia estar ganhando. Ia, mim. Claro que eu ia, mim. Salve, Thiago Tassi. Obrigado pelo like. Boa noite, Pedrinho. Ei, mano. Ei, mano. Ei, Manoel. Ei, Mano. Ei, Mano. Ei, Manoel. Boa noite, Pedrinho. Ei, Manoel. Fala do Chad. Boa, Chad. Galera, pegou meio. Vamos engolir o cara da Belá. Ô, Nens. Não, agora deve ser um da varanda. Vamos varanda. Vamos, galera. Raciocínio consciente. Já estão no bomb, não tem fundo. Era bom alguém ingressar fundo, não tem. Não, não faz granada mostrando a nossa posição não, Laranja. Tem smoke, tem smoke. Não tem. E Laranja tem smoke. Eu peguei de volta de gola. Salve, Daniel. Cicunilo. Como você tá grandioso, Dan Cicunilo. Salve. Podia postar os mesmos vídeos lá no Hells do Insta. Dava pra patrocinar também. Fraga como smoke, caixa gorda. Aí eu olhei na net, mas não... Mas eu faço e não dá certo? Eu te ensino, eu te ensino. Próximo modo, eu já te ensino a esmocar a caixa gorda. É muito fácil, cara. Só depois que você aprender. É o mesmo pixel na GC e no MM pra esmocar a caixa gorda. Muito fácil. Próximo modo aqui eu já vou ensinar. Tem abertar, abertar, abertar. O vídeo do meu amigo faz live. Ele segue várias pessoas que curtem os posts. Tipo do Aste. Esse povo mais famosinho, sabe? E assim, mas a gente vai conhecendo. Não vai conseguir. Essa técnica é muito antiga. Vou tentar. Ó, encosta aqui no meio, ó. Nesse negócio do meio aqui, ó. Só alinha com a parede, ó. E tem esse ponto preto aqui, ó. Tá vendo? Aí você coloca sua mira aqui e dá jumpthrow. Só isso. Acho que é a esmocar a caixa gorda, viu? É um plano, né, Milena? É um plano, né? Será que isso dá certo? É da base TR, né? É da base TR. Aprendeu aí como faz? Uma técnica melhor do que a sua que você tá fazendo, né? É claro, Milena. Porque eu não faço nenhuma, né? Os primatas faziam essa tática, sim. Mano, essa tática eu fazia no Facebook, pô. Mano, era a minha tática secreta do Facebook. Essa daí, galera. Eu fazia isso no Facebook em 1902. E dava muito certo, cara. Dava muito certo. Salve, Flávio Migliorini Machete. Obrigado pelo like. No Facebook? Tipo, você via, assim, as menininhas que curtiam a foto de alguém, você pegava e adicionava a ela. Você via que era a menina que curtia a foto dos outros, você via lá e adicionava. Aí, quando você via, elas estavam curtindo todas as suas fotos também, tá ligado? Nossa, isso dava muito certo. Vim 2005. Gente, qualquer coisa é melhor que nada. Exato. Tem um fundo. Aquele TV confirmou. O time vai avançar a varanda? É melhor procurar o... Nossa. O certo é eu jogar depois, tá ligado? Mas eu não confio no meu time. Alan Oliveira, deixa o like. Salve, Alan Oliveira. Tem um aqui mesmo ou tô maluco? Desliga esse mic, Shaddy. Meu Deus, velho. Olha o Shaddy, velho. É retardado? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Valeu, valeu. Que isso, cara? Do nada, cara. Do nada. O cara ligou um helicóptero no mic, velho. No meu clute. Nossa, cara. Difícil, velho. Difícil. É aqui no chat. Cheguei recebendo aulas de quê? Salve, André Teodoro. Aulas de... No momento, aulas de Instagram, né? Aulas de Instagram no momento. Até você podia fazer, né, Milena? Por exemplo, você trabalha com fisioterapia. As pessoas que curtem post de fisioterapia, você vai lá adicionar elas, não é, mim? Mas era um round muito difícil pra mim ganhar de qualquer jeito. Meu time tá com um cara matando 10 aqui, velho. 30, antes que... Óbvio. Não, não, não. Então, né, da B? Vamo lá. Tá bom. Nossa, eu não tô melhor. Valeu, valeu. Jogando, jogando. Obrigado pelo like no João Paulo. Mati Moraes. Alan Oliveira. Senhor Flávio. Tamo junto. Você que chega aí e deixa o seu like. Amei. Ah, uau. Vamos que vamos. Galera, não esquece de ver aí se o Facebook te deu estrelinhas de graça pra mandar na live. Cheque suas estrelas. Vamo pra próxima. Vamo pra próxima. Pra onde? Cheque suas estrelinhas aí, viu? Salve, Leonardo Filho. Tamo junto, meu filho. Nunca esquece de ver aí se tudo passa. Nunca esquece de ver. Tá aqui sem compromisso. Tá aqui sem compromisso. Já chamei, Maddog. E nós é mídia no bale os menor maraola. Entrar no balão. Sem de puxar, prende e solta no balão. Dá uma volta. É de... Ei, ei. Tra... Sapo. Pum. Comentei. Nossa, eu tô viciado em jogar inferno, galera. Ah, você não entrou, Maddog. Já era, hein? E o vôo de Lacoste, Armaninho. Vim cá, vim cá, hein? Milhão, hein? Ah, meu Leandro. Bora pra próxima. Eu transundão naquele pique. Valeu, Leonardo. Galera, não esquece de chegar deixando suas cinco reações. Like, amei, rá, rá, rá. Tá pra no like, tá pra no seguir. Vamos, vamos. Digo, digo, digo. Fala, sai... Ei, ei. Não, outra... Fala, senhor libanês da live. Diga, Tenini, diga. Fiquei boné pra trás. Não sei se hoje eu vou de Lacoste, Armaninho. Vim cá, vim cá, hein? Ah, me olhando. Fala, senhor libanês daquele pique. Ah, você tá aí pra treta. A dela tá aqui sem compromisso. E o Alexandre passa, nunca é esquecido. Salve, Heloísio Araújo. Boa noite, senhor Heloísio. Como estamos? Grandioso, senhor Heloísio Araújo. Boa noite. Tum, 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 turudurudum. Saudades de você. Oh, que fofinho, Tenini. Estamos juntos. Saudades, viu, Tenini? Estamos juntos, viu? Paulo Garcia deixou o like. Estamos juntos, estamos juntos. Boa noite, Paulão Garcia. Estou sempre aqui, né, senhor Tenini? Estou sempre aqui, né? De portas abertas todas as noites aqui, né, Tenini? Então você não deveria ter saudade, né, velho? Salve, Jean. Brunão. Boa noite, senhor Jean. Brunão. Como estamos, Jean? Salve, salve, Jean. Salve, salve, Matheus Andrade. 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 Jefinho e Udi. Não esquece, galera, de olhar aí as suas estrelinhas. Ver se você ganha estrela de graça pra não dar na live, viu, galera? Vamos fechar essa meta aí. Mídia. Enorma rola. Entrando o balão. Cendi. Puxa, aprendi. Solta. Depois que eu peguei a K1, não joguei mais. Agora eu só jogo mata-mata. O que, cara? Tá com medo de cair, Tenini? Isso é de brincadeira, cara. Tem que focar no Supremo, cara. Sei lá. Estamos mal. Demissão. Ah, não, Jean. Ah, não. Ah, não, Jean. F no chat, velho. F no chat, né, mano? F, Jean, velho. F, Jean no chat. Às vezes, Jean, uma porta se fecha para abrir uma janela, né, Jean? Você pode ser mandado embora agora, mas pode aparecer uma proposta melhor, né? Aí descobri que meu mousepad antigo tava segurando meu mouse. Tá vendo? Mousepad se troca, né, galera? Mousepad se troca, né? Na verdade, não. Na verdade, eu não lembro da última vez que eu troquei meu mousepad, né? Vocês são muito azarados mesmo. A mulher... Vou alguma xerife, o Supremo tá longe? Tem que jogar GC, Tenini, é o que eu sempre te digo, né? Venena. Seu olhar me envenena. Deixa ser seu grande. Pera, o que a minha conta da GC tem? Que toda partida que eu vou começar a jogar, eu começo de TR, galera. Eu tô de TR. Eu sempre começo TR, cara. Não sei por quê, velho. Eu sempre começo TR, cara. Sempre. A não ser que seja Dust 2, que é um mapa CT. What the fuck? A vida escolheu o modo hard pra mim. É que não tem graça de jogar solo GC. Cara, a mesma coisa que jogar... Exatamente a mesma coisa que jogar solo é mesmo, Tenini. Toma vergonha na cara, irmão. Não dá pra jogar LOL solo? GC não dá. Mano, o boneco desse cara tá embaçado. Posso ir de seu teclado? É head, é head, Douglas. Head. Sweet head. E eu gostei muito falando nisso. Faz bem pouco barulho. Eu tenho esse sweet head aqui. E eu tenho o sweet head do meu Kumara. Esse aqui faz muito menos, velho. Muito menos barulho. Salve! Death Pack Snack Zero. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Opa. Vamos contar a tubela. Fiz bangs, fiz bangs. E smokes. Vamos contar a tubela. Vou bangar. Pode ir no show aí. Quando você estiver na boca, eu vou bangar duas. Boa noite, é o Tom Marsh? Vou dar FPS Max Zero? Nossa, o cara tirou uma smokey da cartola ali. Vocês comem? Vocês comem ou não? Não, não. Segura. Vou fazer uma smokey. Então é melhor você começar a fazer barulho. Poxa. Calma aí que eu vou fazer uma on-way pra vocês, hein? Ícaro, Ícaro. Calma aí. Vai, smokey tapete. Então vai ter que comer, irmão. Vai ter que comer, filho. Bora, 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 bora. Só vai. Meu Deus, por que que eu tô com o C4? Em nome de Deus. Tomara o Tato na vamo. Na vamo, na vamo, na vamo. Júnior Mineses. Boa noite, Júnior Mineses. Tô querendo pegar o Red Dragon Mitra. O Blue é o mais barulhento e mais tátil. Mitra? Não conheço. É melhor que o... É melhor que o Kumura? Kumara lá? Passa de 500 FPS, sabia? Ah, eu vi, mas eu prefiro deixar cravado. Acho que é melhor. Não, não, não. E vocês tinham que ter suspeitado, né, galera? Mas tá bom. Eu achei que alguém tinha olhado, mas tá bom. Vou comprar. Let's go. Podia tá pior. Temos dinheiro. Nossa, meu time tá abalado. Mas que eu sempre com a STR, cara? Por quê, cara? Na moral, eu sinto... Minha conta, minha conta é bugada. Ela sempre com a STR. Eu não consigo entender, mano. Cara, eu não consigo entender, mano. Por quê que minha conta é bugada assim, velho? Sempre com a STR, cara. Toda hora que eu consigo com a STR. Porque eu sempre começo TR no CSGO. Não é possível. Não é possível. É normal, velho. Salve, Karim. Mas deve ser... Porque tem number pad. Sem number pad, acho que é melhor. Salve, meu querido. Finalmente, um tempinho pra assistir o melhor e pior player de CS desse mundo. Tamo junto. Viu, Léo Fuki? Salve, Léo Fuki. Tamo junto. Que bom que você tem um tempo assistível. Obrigado por lá. Kivini Ribeiro. Karim. Adriano Rolanda. Boa noite. Adriano. Tamo juntos. Adriano, boa noite. Mr. Adriano. Obrigado por lá, Caio. Já volto? Demorou o moderador Douglas. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado por lá, Caio. Galera, não esquece de olhar as suas estrelinhas e ver se você ganha estrelas de graça pra mandar na live. Cheque suas estrelas. Darum, darum. Olha, falar pra você... Não sei o que que acontece. Salve, Wesley Santos. Eu não entendi, mas tá bom. Não sei o que que acontece. Tá bem. Minha criança. Vamos trabalhar em cima, mano. Nossa, a B tá ruim. Moca amei, hein. Paulo Renato, deixou o like. Salve, senhor Paulo Renato. Obrigado por like, Paulão. Ah, eu acho que eu errei. Não, em mim, você não deu até cá, não. Eu acho que eu errei a janela. Ela me opleta, ah, eu acho que eu perhaps coloco a a- Outra coisa. Fã- Espí muscle. Um, starting restante. Um, eu acho que não, pessoal, não. E aí? Eu não sei o que. o senhor joalisson como estamos bando joalisson boa noite Arthur Gomes obrigado pelo like falou Renato Wesley Boa noite você que tá chegando deixando seu like amei ha ha uau tapa no like tá falando compartilhamento vamos que vamos galera meu Deus eu tô apanhando pro mouse velho trocai de PC velho ele me ouviu mano quem falou de Guinho pode ir que ele tá com 16 vídeos foi o Ícaro o Ícaro o seu amigo o que é que eu quero jogar aí você não fica quieto e não deixa os outros jogar ganhamos ganhamos o cara teve que dar vez a HS com cinco de vida teve mas ganhamos sabe Miguel Vanessa Almeida boa noite Miguel como estamos a lagartes cria que que foi o Gertz que que me acontece eu começo de TR cara eu não entendo velho qual é o sentido disso aí eu começo TR tem que dar um liga daqui a pouco eu tô com C4A Salve, senhor Gustavo Moraes Faço TR Só puxar a caverna Só puxar a caverna aqui Dá pra subir liga, dá pra subir liga Não, tem um liga Tá muito meia Tem um liga Meu time tem quatro meias Eles não saem nada Não estão dominando em nenhum lugar Só puxar a caverna e passa a helha As duas cavernas E eu vou puxar a caverna, vamos ver Vou puxar a caverna Mano, os dois que eu trouxe mataram zero até agora Que loucura Vai configurar melhor, né? Vai configurar aí Calma, é meme, calma Tem gente que leva pro coração Ah, preciso de uma capa A caverna, né, Gart? Senão é complicado demais, né, véi? É muito difícil Esse FPS Max 400 Ué? Ah, eu coloquei FPS Max 40 Nossa, muda muito, tá? Ó Ah, pra vocês quase não muda, né? Pra mim muda Mas tem que ter alguém aí com você Não vai sozinho Tô louco pra puxar a caverna Nossa, que loucura, galera É claro Na verdade Eu não tô com 50 FPS Eu tô com muito Mais travado Por causa que o monitor tem muitos certos, né? Então é difícil Mas Nossa, que travadeira que tá pra mim Não fiquei inacreditando Vamos mudar Come on, come on Let's go, baby bitch Agora acho que vai Vamos ver Olha o senhor André André Teodoro Grande André Teodoro Brigadão pelas 10 estrelinhas Fortalece o fortalecimento Mr. André Teodoro Estamos juntos, viu André? Brigadão pelas 10 estrelinhas Fortalece o fortalecimento, viu André? Tamo juntos, viu? Boa noite, Vini Matias Obrigado pela like, Vini Como estamos, Vini? Boa noite Grande André Teodoro Aqui acabou Confio em você André Daqui a pouco você começa a matar ele Salve, Lucas Quando eu fazia a live Eu olhava o chat Quando o celular era bom também Milena Um dia você já fez live? Ô, banga caverna pra mim Pro verde entrar aqui, velho Onde você lá? Como assim? Que papo é esse, Milena? Que papo é esse? Deu nada Deu nada Que papo é esse? Esse que bang é essa? Maddog do céu Não, não Não, olha o Maddog O que é isso, cara? O cara fica a ver no bangutino, velho Cada vez mais decepcionado com o MM Só tem muito hack E eu trouxe dois caras pra jogar comigo Uma tô zero Outra uma tô menos um Me decepciona muito o MM mesmo É porque você falou que o negócio Ele puxa coisa no monitor Eu falei que o pessoal Ao invés do monitor Ah, entendi, Milena Não, é Sei lá, velho É mais os FPS Sei lá Parece que quando você tá com um monitor De mais de 60 Hz Quando você tá com menos de 60 Ele fica muito quebrado Muito pouquinho Não é normal Que é isso, velho? Galera, pelo amor de Deus Não, 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 não Contato B Contato B Confia Contato B Pode comprar Eu vou fazer Mano, as bancas que eu faço é muito forte, cara Não tem como Vocês vão pegar ali cego Confia Pode confiar Não decepcione, André Flores Eu comprei algo sem querer, velho Que bacia Fica chill, Icaro Você tá fazendo barulho Dá uma banca amarela Banca amarela Não, não, não Você baraca o time Muito difícil Vai, vai, vai Não, não, não Eu fiz um vídeo de live só O José tava no chat E ele perguntava coisas Como se fosse um seguidor novo Que não tinha mais de game vendo Muito fofo Ah, mas uma só é duro, né, Milena Aí você que Aí você que Não sei O que você esperava, né, Milena Porra Brincadeira, Milena Uma Nossa, primeiras 100 Não tinha ninguém aqui no chat, Milena Mano, eu já tô numa fase Que eu tô bem puto, velho Oh, o Mad Dog, velho Já veio perder tantas partidas Ele pede pra vir jogar aqui Pra matar zero Isso, sério, louco Cabecinha Nossa, olha o Ícaro, velho Menos um, velho Que isso Gente, que isso Salve Vinicius Matias Lucas, Indi Ah, eu vou cair de patente Em vez de subir, pô A gente lá na A O cara pulou B, velho Não dá muita vergonha Hoje em dia eu acho que Eu não tenho mais vergonha É complicado Tipo assim Se acostumar com 50 pessoas Eu fico normal Mas se bater esse tipo 100 Eu ficava nervoso Sabe Se bater tipo mais do que Pessoa que você tá acostumado Eu fico nervoso Mas quando você se acostuma Com o número É muito de boa, sabe É como se Tivesse você e seus amigos conversando Mas subiu um pouquinho Você já fica em choque Salve, senhor Júnior Vivian Obrigado por like, Júnior Salve, Vitor Silva O Maiden não tá na mão dele Nunca que ele joga Como ele tá, né Obrigado por like, Vitor Silva Olha Que isso, hein Salve, Vitor Fala, Mini Campus Grande Gabriel Ernesto Campus Como você tá, Mini Campus? Tamo junto, viu? Salve, boa noite Boa noite, João Gabriel Boa noite, Vitor Boa noite Pode ser que chega Deixando o like, viu? Pera O Mad é de águia 2 E leva o azul, sim Eu não entendo muito E você quer ganhar? Cara, se ele é águia 2 E eu tô águia 2 Como que eu vou falar? Não, você não pode jogar comigo Ele é águia 2, cara Nada a ver Olha lá, ele matou um cara Peguei um A Lá vem o Guards Falar de level azul Grande Gui Boa noite Boa noite Caião Lima Como estamos Caião Lima Fala, Caião Jesus Você e eu, cara Você sabe que é verdade Tava Divino Júnior Brincar pelo like divino Ai, velho Foi pra quem conhece esse trabalho É nóis E o Minicamp Estamos juntos demais Agradeço muito a companhia diária Meu irmão Galera, não esqueça de seguir Se é que é novo e não segue, né Tapa no segmento, né Vamos que vamos Galera, eu tô sentindo um cheiro De comeback brasileiro Vocês estão sentindo esse cheiro? Smoka a janelão aí Eu vou cravar o que liga Mano, abraço pra BH Meus amigos Kikozinho e Brancos São seus fãs Abraço pra BH Caião A Barbosa BH é quem, Caião? Eu vou ignorar a parte do Kikozinho, tá? Alguém veio bater meio comigo? Smok a cabeça Beleza Talvez ele comece a jogar GCA agora, gente Mileninha Mileninha Você sabe que isso não é verdade, Mileninha Joga todo dia Mileninha Mano, namorava, mano não Cristiano Fernandes Vamos fazer a buceta Se tem um cara liga com ele Eles encostam pra liga O cara não abre É que o padrão que tá A, velho Meu Deus Eu tô colando a cola do inimigo Eu tô colando a cola do inimigo Que é esse, cara? Que papinho é esse, cara? Que papinho é esse, cara? Não, não, não O azul feitou na piroca do cara E quer botar a culpa no amigo Ele gosta Eu não jogo, infelizmente Eu não jogo mais com o Adreta Eu só perco no time dele, cara Você não me escuta Cara, eu não jogo mais, infelizmente, cara Nunca ganhei no time do cara, velho Opa, todo dia Me pede pra jogar Eu jogo, eu sou muito pouco Salve, Caio Cesar Obrigado por lá e caiu Nossa, eu vim pra me estressar, credo Everywhere Você não me escuta Ah, galera Mas foi muito precoce esse rolê, velho Pelo amor de Deus Mano, você viu que teve um ano que eu fui puxar a caverna Eu e o Mad Dog E ele fez uma banca e me cegou com nós puxando a caverna Galera, banca aqui que eu vou puxar a caverna Você viu que ele fez isso no último puxar a caverna? Ou você já esqueceu? Salve, André Senhor André Ladeira Como estamos, André? Olá, André Mano, entra comigo Mano, entra comigo Eu falei que Valeu Mano, André Ladeira Por que a gente nunca ganha um jogo junto, velho? Que isso? Que isso? Que isso? Pô, que isso? Tem bota ainda Vocês que são tão amigos, né? Um joga um, dando um call pro outro Joga que nem um pateta Não, mas ninguém é amigo não Acho que todo mundo te odeia mesmo Essa porra de time Seu time tá meio lerdo No meio Nossa Eu vou começar Vou ligar o modo E vai dar bom, galera Vai dar bom Peraí, traz uma energia negativa pra mim Isso é coisa eleva o azul Não sei porque eu ainda jogo Eu só destruiu Na sequência Fogou L Liga, liga Cadê a amigosa? Liga e se... Peguei liga e morri pro janela A amarela consegue tá beitando mais que eu, né, velho Teve algum round que a amarela não sobrou? Tô ligando Na Índia já acabou Faltou a camisa branca hoje, né, Matheus? É verdade, velho F camisa branca O Ícaro aqui que veio junto também Matou dois, cara Os caras que eu chamo Vem pra não matar Parece o Garde quando eu chamo pra jogar comigo, né? Vem pra não matar ninguém, velho Isso, gente Bora, galera Quem confia, digita um chat Quem confia? Peguei mesmo Aqui Acabou Dois Porque não me chama pra jogar Por que que você não vem, né? Ai, Guilherme Ai, Guilherme Tudo dia eu chamo pra jogar na roxinha Um Dois Nem sei o que tá acontecendo Mas parece que nada mudou Para Perder esse pisto aqui Olha o Ícaro trocando tiro Mad Dog está bunando na B Level mais alto pra passar raiva Perfeito H2 Vamos ver o retake Salve Marlon Boa aventura de Sousa Um jogando sem o outro Olha a dupla Você pegou um defuse Vai lá e defusa direto Ele não vai esperar por isso Ou mata ele Entre inteiro na smoke pra defusar Gente do céu Gente do céu Ganhei isso Mano 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 Os caras deram um jeito de perder Os dois que eu chamei pra jogar Não dá Não dá Eu tenho que jogar com aleatório Não dá Não dá Não dá dois ou dois vai merda cara que porra é essa cara 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 passou caverna o outro te escondido mano ó o ícaro e aí a 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 e e pelo amor de deus o o que é isso se esse ícaro é global eu sou um astronauta f né f vamos surfando bora para a próxima chat não esquece de chegar deixando seu like amei haha uau tapa no like tapa no compartilhamento tapa no seguir vamos que vamos a André não sei cara André nosso negócio tem que ser aquele sabe tá ligado velho ficar no chat conversando comigo igual todo mundo obrigado mas se nesse que é a época querendo jogar junto com tudo não pode dar certo né um pouco triste essa partida um pouco meu time fez dois rounds milena eu destruí o meu patente eu não sei como eu não caí de patente vai demorar um ano para eu subir de patente um ano taquei sem compromisso no bali nós é mídia no bali menor marola entra no balão sem de puxar prende e solta no balão dá um navão de Red Bull já teria esquecido de chegar deixando seu like amei eu não lembro André esse é o problema André eu não lembro cara eu não lembro da maioria que não é ganhou velho mas tudo bem André tudo bem não cai eu não caí eu não lembro da maioria nossa galera eu só como doce põe agora no meio da live eu vou comer mais doce preciso parar de comer doce começar a comer coisas saudáveis cara ainda tem cara eu vou ser obrigada a comer um chocolatinho eu tô com fome entendi eu tenho opção não tenho não sei se hoje eu vou de Lacoste Amani em Calvin Klein espirinhas me olhando adivinha se eu vou começar de CT ou de TR galera adivinha cara eu vou eu comecei de TR de novo galera minha conta é durada cara não é normal não é normal não é não é diabetes agradece eu bebo bastante água bebo água galera é isso Thales vou até cometer diabetes não se olha tá tem Salve. Hum, vocês querem? Eu vou comprar smoke. Bang, bang. Ruxa B que eu vou smocar CT. Vou smocar CT e bangar duas. Ruxa B. Rúnei um pouco, b. Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá! Beco, hein, cara? Beco, hein, cara? Rua na flashback! Crono e bloqueio! Smokei CT, vou bangar outra no CT. Banguei CT. Pobre filhote! Vai seguir na cara que sabe! Crono e bloqueio! Crono e bloqueio a caixão! Crono e bloqueio a caixão! Com o botão 3D, 3D! bom vou ligar o computador para passar raiva boa chegou chegou a ser o momento né Douglas quem falou que essa call não dava certo e eu morri no meio na teoria tu não falou que não ia dar certo né tu só falou que é ruim na teoria ele nem seguiu a call teve um aí que morreu nem foi bom mesmo parece que com os aleatórios vai dar bom sempre dá inacreditável cara se eu dou essa call para os cara que me conhece eles nem nem faz a call tá ligado o Wagner antes deixou o like eu acho que aconteceu isso não aconteceu o André Tadouro aconteceu isso né no Pisto eu passei uma call você não seguiu não aconteceu eu passei com o contato bem você foi marcar meio não foi ou foi o Ícaro foi você ou foi o Ícaro eu passei a call e vocês não seguiram e os aleatórios segue tá ligado E aí E aí é Nip o salve Danilão Ferreira obrigado por like Danilão tá em cima eu acho a C4 tá como ó 2 que a gente pode ser que já tem a Georgia vai tem 2 viu, você monta um caindo tem 2 viu, você monta um caindo tem 2 pra onde tu parou assim está em cima eu não esconde ele churri, colada churri, colada churri, colada 7, 7, 7, 7 na onde? tava na verde Sabe na mesa 7, 7, 7 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7 7, 8, 9. 9, 10 Boa galera, normalmente, que me que escuta minha calma ganha 16x0. Vou lutar uma banana lá, Kojak. O resto vem marcar. Pode ser o ximeio. Salve, Gui Cândido, como você vai, Gui? Tamo junto, viu? Abraço pro posto, viu, Gui? Sai, Matheus X. O negócio é xingar geral e ser tóxico. O que é isso, cara? O que é isso, cara? É eco deles, Laranja? Tem um B aqui ainda comigo. Tem um cara dentro da armada. Tem um cara dentro da A que comprou. Só tem um A. Vamos engolir esse cara pelo Xux aí. Eu andei, eu andei. Beleza. Só troca. Tem mais um B de AWP 3D. E aqui, tá jogando GC. Salve, Danilão Ferreira. Tô jogando o MM da Valve, Danilão. Guards, falei tua língua agora, né? Não, eu sou bonzinho. O Guards não é bonzinho. Ele é tóxico, né? Obrigado pelo like, Matheus X. Lohane. Felipe Felay, Eric, o Gui Cândido. Tamo junto, viu? A galera que tá chegando, deixando aí seu like. Amei, haha, uau. Bora tirar cinco reações aí. Dá pra não like, tá conseguindo. Já com a canhota honrada, ninguém não dá. Com a arma, canhota ou com a mão, canhota? Tira lá, mano. Essa é a opa dele. Deixa eu guardar, não. Pra ele me bombar. Oh, volta, volta! Ah, eu vi. Dá, Alexandre Canticas. Se quiser que eu marco as... E vocês marcar aí, eu vou na banana? Dá, eu vou na chaves. A arma na canhota? Vou tentar. Eu não consigo, eu erro todos os tiros. Ai, foi mal, eu dropei errado, você ficou assim. Eu erro o spray, tá ligado? Ruindo o holocausto. Ruindo a perfeição. Tô de uma casa. Ruindo o meio aqui. Ruindo a perfeição. Clear. Ruindo a perfeição. Ruindo a perfeição. Não. Caixão de alvo. O outro, o outro, o B eu matei, pô. Você tem um B. Pronta aí, pronta aí. Que bem, nossa. Ah, tá bem. Até aqui na esboca, mano. Tem que seguir de Guinness, é assim, não. No Face, na roxinha, no Instagram. De Guinness é esse, né, galera? Só seguir. E quebramos eles, hein. Os caras da A estavam armados, porque os da B estavam de eco. Tavam, então vamos lá, vamos lá. Os da B vai estar armadão. Não, meu amigo. Olá. Of course, of course. Of course, of course. Vai, Molucá. Não podem falar da outra aqui, né? Perdão. É roxinha que nós falamos. Tem que falar roxinha aqui, viu, Thaleson? Roxinha. Cor roxa. Morquinha, sandarede. René, dout. O banana é nós. Ruffle! Pra escada. I'm throwing smoke. Throw in smoke. Acertei. Throw in flashbang. It's Molotov. Galera, vou meter o look aqui, ó. Tira esse camarão. Tira esse camarão. Tira esse de moque. Tira o trabalho menor. Ah, ele tá marcando a smoke, velho. Acabou. Senão o Digguin já perde os pontos que não tem com o Face. Que não tem o mesmo, né? Chato, bora deixar like. Amei. Tá pondo like. Tá pra conseguir, viu? Chupando o Digguin e assistindo uma laranja. Que isso, Orlando? Salve, Mr. Orlando. Que isso? Que papinho é esse, Orlando? Que papinho. Obrigado pelo like, viu, Luan Chaves? Como vai as chaves, Luan? Olá, Orlando Chaves. Como estamos? Como estamos? Som quem são, Baradei. Não, 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 vem. Puxa, bê? Eu não vou molotar uma carro, então. Cara, é muito foda quando o time fala que vai rushar e se faz o enter pra ninguém, tá ligado? Eu sempre faço enter pros outros, que eu nem... Olha, eu não posso morrer fazendo enter pros outros. Fiquei embora comprar uma RTX 4090. 4090, imagina o preço disso, cara. Você é louco. 4090. Olha o Felipe Ferrai como vem. Olha o gigantesco Felipe Ferrai. Olha como ele vem. Um monstro, uma máquina. Tensordeneira. Esse é cindeira. Isso é ordeneira. Champions gigantesco. Felipe, the champions. We fire. We need the champions. Gigantesco Felipe Felay é Brasil Gigante Filipe Fortalece o fortalecimento Gigantesco Senhor Felipe Felay Estamos juntos demais Fortalece muito Fortalecimento Gigante Felipe Felay é Brasil F Meta de estrelas no chat Felipão Tamo junto demais Brigadão pelas estrelinhas Fortalece aí o fortalecimento Felipe Tamo junto demais E o Gode Felipão no chat Destruindo a meta Saudades né Que a gente já tava aí Indo da UEFA Champions League Tamo juntos viu Felipão Fortalece o fortalecimento Tamo junto viu irmão Brigadão por fortalecer a live Fortalece muito a live Cara F meta A meta de estrelas tá destruída né Já vou arrumar a meta E manda pro streamer mais lindo do Brasil Perfeito Tamo junto viu Vou arrumar a meta 5, 6, 7, 8 Temos uma meta Vamos que vamos chat Pera aí Não temos não Agora temos uma meta Vamos que vamos chat F meta de estrelas né F F F F F F Wagner como é Eranique 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 Grande Vagnão Tamo junto viu Wagner Tamo junto demais Irmão Estamos juntos fortemente Viu fortemente Sr. Wagner Meu Deus Foi sem querer as duas Cara Meu Deus Dei duas facadas no cara Meu Deus Que isso Por que Solarece No Grau Lá Zou Tão Dos primeiros Até com o pé É nóis E o Filipão Fortalece Muito A live Irmão Tamo junto Demais Viu Não sei Eu acho que o melhor É IA Cara Que eu vou pegar O do Nip então Eu vou até ajudar Porque eu acho Que a gente tá aí Não abre não Não abre não Não abre Pera aí Então tá Vamos Vamos Nossa Você tá aberto Nossa É 3A Olha isso Você mora em Curitiba Eu moro em Jaú Interior de São Paulo Alexandre Cantias Interior de São Paulo Salve lindo Me dá um pouco dessa beleza Salve Luiz Filipão Como estamos Mais do que o senhor Já tem Luiz Salve Alisson Ali Obrigado por like Boa noite Alisson O cara achando Que tá na GC É velho Eu acho que eu tô na GC E eu fico Sfaqueando o cara Na base Né velho Todo drama Né velho Todo drama Né mano Ai meu Deus É que na GC Eu tenho mania De andar Andar tacando a faca No cara Do meu time Tá ligado Isso que é foda Só pra bater a meta É nóis Filipe Foi lá E tamo junto Destruiu a meta passada Né Filipão Tamo junto Irmão Fortalece muito Aí o fortalecimento Viu Filipão Tamo junto Demais Viu Filipão Não dá pra me dar a cara não Diguem E se você me der um pouco Da sua beleza E eu te dou um pouco Do meu nariz Um pouco do seu nariz Mais nariz Cara Que papinho é esse cara Que papinho é esse cara Ai que moda é essa Né Filipe Filipe Da massa Grande Filipe Filipe É Brasil Gigante Senhor Filipe Filipe Obrigadão Pelas estrelinhas I'm not Estamos juntos Beis Mr. Filipe Filipe Fortalece Aí o fortalecimento Viu Filipão Fortalece Muito O fortalecimento Brigadão Pelas estrelinhas irmão, fortalece muito a live, viu Felipe, estamos juntos demais, cara brigadão fortalecer tanto aí o fortalecimento da live, viu irmão estamos juntos, viu Felipe, fortalece muito, cara, gode Felipe no chat, Felipe gigante Felipe, estamos juntos, cara o fortalecimento está fortalecido, senhor Felipe lá, estamos juntos demais, irmão estamos juntos, viu estamos juntos, viu salve, Emara, Mbrekanovic obrigado pelo like salve, Emara, obrigado por seguir bem-vindo, Emara eles vão estar parados, hein, Teresa certeza salve, Emara, Mbrekanovic do nada, vamos ver, vamos ver, vamos ver não, não, vamos ver, vamos ver ele tá, mas é um só, mano melhor do que não estar contra os três da é dois, é dois ai, ai hein, cara ah, mano, você tá ó o meu é maior que o seu o seu nariz é maior que o meu, Terini caramba, cara temos um problema, hein diguin mais nariz o diguin vai virar um pelicano muito engraçado olha aí senhor Orlando, né será que a praça é nossa tá contratando, Orlando é muito engraçado, né boa noite senhor Wesley como estamos Wesley muito engraçadinho toda sua graça faz sua graça, né tamo junto demais, irmão brigadão, viu, senhor Felipe foi live brigadão fortalecer tanta live aí irmão, tamo junto, viu salve salve Wesley como estamos você sofreu bullying na escola tão bonito, viu então lembra-se eu também não fazia bullying com ninguém, não acabou de molar o tapete ele dormiu com o patati e o patatá, né Kevin, Lely e Souza boa noite Kelvin, Lely e Souza obrigado por compartilhar Kelvin I wanna Kelvin Kelvin salve, Erjo Pilates salve, Fábio sarai boa noite hoje acabou acabou o que, Orlando vai ter um Renan Augusto deixou o like vai ter um areia ou cemitério bom, bom, bom 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 como é que tá a Bia aí não sei clima tenso cara tá não em algum lugar e a gente não achou ainda tem smoke, smoke cc pegue os dois dá então eu tinha meu ct puta que parei minha cagada é, eu acho que é caixão vou esperar você tá dentro do bom ele deu a volta com você, mano nossa, que entregada gente entregada que entregada que entregada do caramba velho entregada salve eu só não sofri muito porque eu fazia mais entregada histórica a verdade a verdade é que não devia ter entrado com vocês o azul ficou entrando B, mano e eu quis dar trade com ele pra ele não entrar sozinho no bomba devia ter largado ele lá entrando B você estava dentro da A não tem por que entrar B exatamente não devia ter ido na D mas tá bom eles jogam errando o tempo inteiro a gente mata um eles tentam avançar é isso por isso que não ia ficar marcando parece que não o melhor jogador de CS digue o nome da fera sabe André nascimento já nasceu aí André nascimento boa noite André galera quer desafio claro pode mandar seu desafio mande seu desafio galera e vou arrumar meta de estrelas né F meta o Felipe estão fighting arrumei a meta temos uma meta de estrelas vamos que vamos galera tá na escada 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 aqui comigo o que aconteceu o Felipe voltou Xuxa som is relevant day long time day smoke eu tenho bagar aí é pra tu vou bagar 3 2 1 1 flashbang 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 6 8 7 aprenda. Se não cumprir. Ah, Orlando, Orlando, Orlando. Orlando! Galera, galera, galera. Calma o Orlando lá, galera, galera. Salve, David Ibrazovskis. Ele é mate. Obrigado pelo like. Fábio, André Nascimento, Renan. Obrigadão, galera, que cheguei deixando seu like. Amei, haha, uau. Tapa no like, tapa no compartilhamento. O azul é o Nório ou tá gostando de assistir os amigos jogar? Cara, o azul vai lá e se mata a Beto do Rono. Mas vai dar certo, galera. Calma. Vai dar certo aqui. Já fizemos cinco qualquer coisa, tá ligado? Mas eu tô achando que tinha um top fácil, cara. Era pra não estar fazendo mais cinco, mas meu time é meio patati-patatá. Bora, Liguinha, a gente acabou. Salve, senhor Vitor, gol. Está sumido, hein? Ainda não, ainda não, né? Estamos aí ainda, galera. Bora chegar deixando o like no Facebook e ver que a live tá online ainda, galera. Mete like aí. Salve, Maurício Pérez. Onde, onde? Maurício Pérez deixou o like. Bruno Arruda deixou o like. Bruno, não. Nossa, olha o Vinícius Giraldi, velho. 734 dias seguindo, cara. Meu Deus do céu, velho. Fala dele, né? Estamos juntos, viu, Vinícius? Estamos juntos, sim. Falando em pessoas hoje na live, né? Se não é o senhor Luciano Cupertino Jr. Wesley Lima deixou o like. Boa, fica escondido, Azul. Fica escondido. Gustavo e Gustavo Camargo. Boa noite, senhor Gustavo. Nossa senhora, velho. Caio Guilherme deixou o like. Boa noite, senhor Caio Guilherme. Nossa senhora, cara. O que o CS, cara? Agora fica marcando o ar que eu domino o banana aqui. Faz favor, vamos lá. Eu vou dominar o banana, irmão. Marca lá. Beleza. Mas aí você deixou o solo, mano. Pelo amor de Deus, galera. Nossa. Mano, esse jogo tá muito fácil, Caio. Não vou perder, não? Ué, eles me deram a banana de presente aqui, pô. Vai errar. Mano, eu tô esperando o Azul abrir no Xuxa pra eu poder olhar o Nico. Ele não abre, cara. Eu tive que sair do meu bombe pra ajudar ele a matar o Xuxa, cara. Não dá, velho. O cara é maluco, velho. Muito bom. Abate. Tamo junto, viu? Vira geral de. Olha. Olha o Wesley. 441 dias desse segmento, né, esse Wesley? É... Um girando e um B ainda. Tá girando aí. Vai aparecer o Nico daqui a pouco. Porra, pra vocês, o Azul tá no... Biblioteca, né? Biblioteca, biblioteca. Tá caro, na biblioteca. Entrou. Cuidado do Xuxa, velho. Cego. Area 2, area 2, 1. Ah, velho. Aí eu dei muita... Mano, esse cara tá muito atrasado, velho. Meu Deus, cara. Faz uma hora que esse quarto tá plantado. De novo, a gente fica se matando, velho. Toda hora. Meu Deus. Meu Deus, meu time não implanta e tira a cara. Mano, eu tenho que beitar esses carinha, velho. Eu vou ter que beitar esses carinha, velho. Nossa, cara. Parece que o mais fácil sempre não dá errado. Tipo, esse quarto tá plantado. Ele tá dando a cara. Mano, você viu o cara que me matou agora fazia uma hora que tava plantado. Ele ia chegar muito atrasado desse take. Salve, Paulo. Time gelado. Eu tenho que eu sobrar no clutch, pois? Eu não posso mesmo importar se não tem ninguém dominando banana. Tem campo, velho. Tem campo. Tem que eu sobrar, velho. Boa noite, senhor Paulão Carneiro. Como estamos, Paulão? Boa noite, Mr. Paulo. Como estamos, senhor Paulo? Ele tá de gosto. Olha. Agora é hora de parar a mira pra um deles dar a volta dele pra não entrar, galera. Que cachorro aí? Salve, Alan! Meneses? Boa noite, senhor Alan. Quanto tempo? Por onde anda? Salve, Mr. Alan. Como estamos, senhor Alan? Boa noite. Chato, e bora chegar deixando seu like também. Haha, uau. Tá pra não like? Tá pra não seguir? Acabei de falar pro meu time ficar parado. Não tá caçomando. Não tá bom, né? Tá ligado. Salve, Guilherme. Eu tô... Eu tô... Salve, senhor Guilherme Gobi. Guilherme Gobi, seguiu. Estava jogando Teforest com Falqueiras. Teforest é legal, Alan? Olha o seguidor novo aí. Grande Migueias. Quem testes? Migueias e Ezequiel, seguiu. Salve, Migueias e Ezequiel. Obrigado por seguir, viu? Migueias, tamo junto. Muito bem-vindo, viu? Tapa no like, tapa no seguir, galera. Eu acho da hora. Como que é? Boa noite, Roberto Suárez. Boa noite, Roberto Suárez. Salve, Diogo Leonardo. Marca a smoke aqui comigo. Salve, Léo Iberts. Tem meio, tem meio, tem meio. Pode virar, pode virar. Passando Xuxa, passando Xuxa. Passou, passou vários. Ah, veio o Falqueira, Murilo e Ryzen. Tem um subindo campo atrasado, velho. A seleção, a seleção, né? A seleção dos Avengers, né? Fala. Tem um tapete atrasado. E o Zion, Zion, não, Lipe, não? Obrigado por like, viu? Meu xaraço, Diogo. O Léo Albert's T-shirt. O Léo Albert's Wall Street. O Léo Albert's Wall Street. É aqui, é aqui, é aqui. Se a gente ficar desesperado, eu gosto de desespero de DR, eles vão levar todos os rounds, velho. Mal fez um barulho na B, já girou. É, eu tô falando. Dá um pé laranja. Granada a meio, Malotov e Campa. Tem um Campa Rápido. Estressou, acabou aí, Maurício. Olha. Meu time parece que nunca jogou assim na vida, e eu tô meio que cansado, tá ligado? Eu não tô matando muito. Mas eu tô vendo que eles tão fazendo merda, e isso é muito foda, tá ligado, velho? Nossa, isso é muito foda, velho. Tem dois tapetes e um Campa, velho. Ah, eu pulei e o azul se matou. Tem dois, ah, mano. Dois na banana. Meio. Passando nip. Tem, bem. Tapete, tapete, bom. Um nip e um tapete, velho. Tá ridículo o time mesmo. Parece patati patatai, eu já tô com muito sono. Eu já tô cansado. Bora, ganha uma armada aí. Ok, Capitão Kojak. E testes. Nossa, não temos granada. Vamos jogar Equado, Bombe B. One is in line is days. You don't get on I go days. Não vi ninguém caverna de cama. Throwing smoke. Throwing smoke. Tem Campa rápido, um. Tapete aí, amarelo. Agora vamos ver se ele joga mesmo armado sem choro. Exato. Vamos ver o armado, como vai ser. Lá vai, Zanfio. Dar seis que a outra diga até o fim do jogo. Valeu, Orlando. Deixa, Orlando. Fica tranquilo. Deixa quieto. Cuidado. Tô bem equado no escuro. Bom, Bombe. Tô tentando ver. Será que eu fiz barulho? Eu acho que eu não fiz barulho. Ele tá com C4B, galera. Me matou. Tem um meio ainda. Caramba, cara. Eu acho que eu fiz barulho, então. Nossa. Ô, valeu, Orlando. Valeu, velho. Não dá, Orlando. Seis que é outro, irmão. Não tem... Não tem padrão nenhum. Dá seis que é outro, Orlando. Três que... Dois que é outro no mesmo round. Entendeu? Pode ir mexer aí, né? Aí é foda. Obrigado por like, Leo e Berts. Galera, bora chegar tendo seu like. Amei. Haha. Uau, uau. Tá pra não like? Tá pra não seguir você que não segue? Vamos, vamos. Morning. Eu não tenho granada. Mauricião. Eles tão indo lá de bobo. É mais uma patetada deles. Esse aqui é a saideira, Orlando. Saideira dos crios. Gente. Tá level 20 ainda. Tá 19 minha conta da GC, Orlando. 19. Eu não tô jogando. Tô jogando em Miami da Valve. Toma uma pistola, anda. Vou pescar meia se eu quiser um B lá. Eu vou lá dominar essa banana. Já que ele vai picar meia, eu faço bang aqui, falem pra você dominar. Tô botando aqui, hein. M.M. H.A. 2. Eu acabei de falar que eu já tô indo. Cheguei meio. Sabe, Robson Domingues? Como foi o seu domingo? Pra jogar o morigo PC. Isso aqui é a saideira, viu, Mauricião? Eu joguei uma com o chat agora mais cedo já. O tapete. Vai ter campanário, campanário. Tapete. Mais um. Não tem diferença do Kumura pro Mitra. É só o NumPad mesmo. Eu já sou acostumado com teclados com o NumPad. Amanhã eu vou buscar. Amanhã você vai buscar? Você vai buscar onde, Douglas? Já vai pegar? Que beleza, hein? Você vai pegar qual? O Kumura? O Kumura é o que eu tinha. Cadê meu Kumura? Sumiu. Mas eu tenho o Kumura em algum lugar. Pode ter limpado o B no time. Já comprei? Você comprou no Mercado Livre? Valeu. Quer que eu peça com medo de novo? Melhor é o B. Deixa eu roubar. Ah, vai. Não, deixa eu jogar B. Vou jogar B. Vocês têm dinheiro. Eles vão comprar altas. Eles vão comprar altas. Vou jogar B. Ficou lá do escuro que é de alto. Eu tô forte. Se quiser bangar, eu falo em laranja. Se você bangando. Quando der, é 46. Batei 46, você taca. Voltei e fui. Peguei banana. Bora, galera. Jack, bora esperar deixando seu like. Tá faltando like aí. Bora meter seu like. Amei. Haha. Uau. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos que vamos, viu? Não. O Mitra mesmo. O preço é o mesmo. Peguei Sweethead. God. O Mitra é sem o teclado numérico? Ou é com... Eu não tô indo. Entendendo a diferença. Porque o meu tinha numérico. E era com mura. Tá até o meu parceiro de bomba. Ele morreu? Tem dois trabalhando meio. Um tapete e um meio. Entrou o SUS. Salve, Guilherme Mezari. Obrigado por like, Gui. Boa noite. Guilherme Mezari. Eu guardei. Eu comprei esse teclado. Tu que entende? Ele é dos bons teclados. Mecron Corsair K68. O City Head. Cara, acho que eu devia ver esse nome, né? Mas eu não sei aonde, cara. Deve ser bom lá. Provavelmente bom. Salve, Gui Mezari. Guilherme Mezari compartilhou a live. Obrigado por like, Gui Mezari. Estamos juntos, viu? Eu tenho pouco a ganhar e muito a perder aqui, velho. Vou perder minha up não, velho. Ou eu vou? Vou perder minha up. Boa noite, Gui. Bom jogo. Boa noite, Gui Mezari. É nóis, irmão. Estamos juntos, viu? Como você tá aqui? Boa noite. Brigadão por chegar metendo like e o compartilhamento. Estamos juntos, Gui Mezari. Fortalece aí a live, viu, velho? Corsair só faz coisa boa. Aí, ó. Corsair só faz coisa boa. Eu tô com alói. Jogando com alói. Eu saí e você tava ganhando. Agora tava perdendo. Ah, velho. Não tem nenhum... Eu não tenho R de patetas. Tivei um R de patetas. Não deu, meu. Dá pé, dá pé. Ou pega a peça que tá de famas. Já era. É, filho chato. É isso. Nossa, cara. Pelo menos eu não, né? Pelo menos nós estamos caindo, né? Mas a live é aberta. Agora vou aqui jogar minhas últimas partidas com o meu teclado semi-mecânico e perder umas. Cara, pode ser que você esteja perdendo suas partidas porque seu teclado não era mecânico, né, velho? Olha aí, né? Olha aí, então, né? Frank vira a lata, deixa eu ir. Salve, Franklin vira a lata. Obrigado por like, Sr. Franklin. Estamos juntos, viu? Galera, tô indo nessa. Brigadão aí pela companhia, viu? Fiquem bem aí, galera. Tudo nosso nada deles. Brigadão aí pela companhia, pelas gameplay, pelo tempo aí das lives, viu? Foi gode demais aí. Quase três horinhas. Estamos juntos, viu, galera? Fiquem bem. Brigadão pela companhia. Falou, falou. Boa noite. Espero vocês aí amanhã, viu, galera? Fiquem bem. Tudo nosso nada deles. Tamo junto demais. Brigadão pela companhia, viu? Valeu, galera. Boa noite pra vocês. Bom descanso aí. Tamo junto demais, galera. Fiquem bem. Espero vocês aí amanhã, tá? Valeu, galera. Fui. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Boa noite, boa noite, boa noite. Me viu. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vou de Lacoste amanhã.